Como é que é, malta de laço? Vamos já para mais um Naberra. E que tema é este para os mais distraídos? Pois é, malta, já há muito tempo que eu não fazia este tema. É verdade, tenho andado distraído ou desleixado deste tema, mas o Naberra é um tema que a gente decidiu avançar aqui, em que comentamos, mostramos, dialogamos, opinamos sobre algo que tenha acontecido nessa semana, seja nacional, seja internacional, seja de futebol, seja de política, seja o que for. E eu realmente deixei passarem uns temas interessantes que podia ter falado aqui. Mas pronto, isto aconteceu recentemente, eu não sei se vocês veem os Oscars, eu vi e o Will Smith deu um estaladão ao Chris Rock, que é precisamente este momento que eu tenho aqui na tela. Ah, antes que vocês falem da tela, eu uso assim por causa dos direitos de autor, porque agora mesmo aqueles quadradinhos que os youtubers metem, o YouTube caça e dá strike. E já sabem, três strikes, o canal vai no bagote. E assim, assim passamos pelos espinhos da chuga. Bem, o Will Smith não gostou nada de uma piada que o Chris Rock fez sobre a mulher do Will e levantou-se da plateia, foi direito ao palco, onde o Chris estava a fazer o seu papel de comunhante, a meter moeda assim a um ou outro convidado que lá estivesse e meteu uma moeda muito forte na mulher do Will Smith. O Will Smith não gostou, levantou-se e trau-se. Sem problema estar ali com betos famosos, em direto, nos Oscars, cagou completamente. Levantou-se da cadeira e... Terus! Vamos ver esse momento desde o início. Vou aqui puxar atrás. Vamos lá ver então. O Chris Rock faz uma piada em que diz G.I. Jane 2. E vocês já vão perceber porquê. Eu ponho aqui pausa, aqui, vê se já a cara da mulher do Will Smith não está nada contente com a piada e como vocês veem ela está careca. Ela teve que rapar o cabelo devido a uma doença. E o Chris Rock aproveitou essa deixa e fez a piada dela. Está careca, G.I. Joe, G.I. Jane e fez uma piada. É pá, a rodar esse tema. A cara dela está claramente que não gostou. Ele continua a dizer que foi uma boa piada e efetivamente... Pá, foi uma piada daquelas fortes, mas foi uma boa piada. Mas o Will Smith aqui levantou-se. Agora vou-me calar. E deu um grande estaladão. Aqui muita gente ainda pensava, e eu próprio quando estava a ver, pá, que era uma brincadeira. Que ele levantou-se e deu-lhe um estal. Porque o estal assim, logo à primeira vista, não parecia um grande estaladão. Mas malta, foi um estaladão. Até vou puxar aqui atrás. Foi um estaladão. Sim, senhora. Curtam só. Terus. Foi mesmo forte. O Chris Locke, aqui fica, um bocado. Ainda fez a piada, que o Will Smith deu conta de mim, mas apercebeu-se que foi forte o estal. E se alguém ainda estava na dúvida, que se era verdade ou se era mentira, aqui o Will Smith diz, deixe o nome da minha mulher fora da tua motherfucking mouth. E repete. Ele diz que é uma brincadeira. Aqui é que toda a gente se apercebeu. Espera aí, isto não é brincadeira. O Will Smith diz. E repete. Vou puxar aqui atrás, para que vocês possam ver. Aqui ainda era a tal cena da brincadeira. Mas o Will está mesmo bravo. O gajo está mesmo bravo. E o Chris, aqui é que ele tomou... E ficou tipo sem graça. Mas manteve a postura. Mas manteve a postura. Vou aqui agora tirar o portátil, para que a gente possa trocar aqui a ideia. Aqui estamos, na minha opinião, agora vou dar a minha opinião, estamos aqui a falar de dois homens com postura. Vamos tentar fazer entender. O Chris Rock manteve a postura de comediante. Levou a piada um bocado agressiva. Mas decidiu avançá-la. Ele sabia que ia ser uma piada forte. Tenho certeza que ele tinha noção disso. Mas decidiu avançá-la. Mostra que... Aquela velha máxima que na comédia não há limites. E decidiu avançar com essa piada. Levou um estaladão. Manteve a postura. E o Will Smith fez aquela... Motherfucking knife. E ele... Manteve a postura. Foi um grande momento da televisão. Um homem com postura. Manteve a postura de comediante. Desde o início da piada. De levar o estalo. E finalizou com piada. Manteve a postura. Está aqui com palmas porque manteve a postura. Independentemente da piada ou não. E o Will Smith. Igualmente um homem com postura. Pá. Lá está outra velha máxima. Tu és meu amigo. Mas isto é a minha família. Tu és meu amigo. Mas isto é a minha família. Quem tem família deve me entender um pouco melhor. Não é uma namorada. Não é um caso. É a mulher. A mulher está a passar por uma doença grave. Não se sabe como é o dia de amanhã. Teve que rapar o cabelo. E ele faz uma piada. Enfrenta ali. Acabadinho de acontecer essa doença. E o Will Smith é um homem de família. E lá está. Um homem de família reagiu. Poderá ter sido muito agressivo. É pá. Se calhar foi. A piada também foi muito agressiva. Mas se calhar foi. Pá. Na comédia não há limites. E agora temos aqui outra questão. E se fosse outra mulher. Outra pessoa. Se calhar o Will Smith. Ao fim de umas horas ainda estava a gargalhar. E lá atrás. Batia palmas ao Chris Rock. Foi uma piada giro. Mas quando toca a gente. É pá. Não é assim tão fácil de engolir. O Will Smith depois ao fim fez um discurso. Que ele ganhou um Oscar. Fez um discurso bastante emotivo. Chorou e tal. Pá. Não vou estar aqui a mostrar esse vídeo. Mas vocês procurarem no YouTube vão achar. Mas eu ia desculpar. Se ficou um bocado sentido. Porque efetivamente não creio que o Will Smith quisesse mesmo fazer isso ao Chris Rock. Porque até são dois colegas de profissão. Dois podemos dizer comediantes. E acho que ficou assim um momento feio. E o Will Smith ali se calhar depois mais calmo sentiu-se. E até lhe veio a lágrima ao olho. E fez um discurso um bocado sentido. Mas para notas finais. Eu acho que a piada foi um bocadinho ali forte demais. Para o ambiente em que se estava. E na data. É que tinha sido tudo muito próximo. Então foi muito agressiva para o momento. E também acho que a reação do Will Smith. Um bocado agressiva. Também no sítio onde estava. Fazer o que fez. Mas não deixa de ser uma atitude de homem. Uma atitude de homem de família. E repito. Tu és meu amigo. Mas aqui está a minha família. Ainda há uma distância que separa isso. Não é? Família é família. E às vezes estas piadas podem ser um bocado agressivas. Mas deixa-me aí a tua opinião nos comentários. O que é que tu achas da atitude do Will Smith? O que é que tu achas da atitude do Chris Rock? Tanto da piada como da reação. Para cada ação há sempre uma reação. O que é que tu achas? Deixa-me aí nos comentários. Vamos trocar ideias. Eu vou-vos responder nos comentários. E vamos trocar aqui uma ideia. Foi mais um na BR. Se tiverem outro tema na BR. Deixem-me nos comentários. Que eu vou fazer mais vídeos destes. A ver se não me esquece tanto deste tema. Que este tema até é um tema ficholas. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande na BR. E um grande abraço.